Tá com calor? Ah, difícil não tá sentindo esse calorão que vem. Logo a chuva aparece, logo ela aparece. Tá tímida, né? Manda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, desaparece, o calorão brota e fica por mais um tempão. E quem tem ar-condicionado sabe que não é item de luxo, não. Se tornou item essencial dentro de casa, de um apartamento, seja no escritório. Tá difícil demais. O duro é pagar energia, né? Energia tá o olho da cara. E com isso, gente, aumentou muito a procura por empresas que fazem a manutenção e também a higienização desses aparelhos. É importante você prestar atenção, porque de repente se o seu tiver sujão aí, não tá gelando bem, tá gastando o dobro da energia. Engenheiro eletricista, há três anos o Danilo resolveu se dedicar à manutenção e higienização de ar-condicionado. Desde então, só viu seu negócio crescer em São José do Rio Preto. A demanda aumentou muito. Desde quando eu comecei a trabalhar com climatização de ambiente, comecei eu e um colaborador. Hoje, a gente tá saindo de quatro, indo pra sete colaboradores nesse ano, investimento já considerável. Então, eu acredito muito nesse ramo da climatização. A gente entende que o calor é cada vez mais quente, né? Cada ano é mais quente, aumenta a temperatura. Então, a gente já tem aí uma perspectiva de até três graus mais quentes. No período mais quente, no período de calor, de primavera, verão desse ano. Então, a gente tá se preparando pra isso, aumentando o nosso efetivo já em processo de treinamento. Os valores para a higienização partem de R$ 160,00 e variam conforme o modelo e a potência do aparelho. A falta da manutenção desse equipamento pode causar problemas técnicos. Sujeira, sujidade, poeira, inseto, pode entrar na parte eletrônica e queimar a placa. E também, a gente tem alguns problemas que, se a máquina tá muito suja, ela força muito pra atingir a temperatura programada no controle. Então, a falta da manutenção causa um esforço maior do equipamento e pode comprometer principalmente o compressor, que é o coração da máquina e a peça mais cara dele. O Igor, que trabalha com ar-condicionado automotivo, conta que muita gente procura empresa reclamando que o equipamento não está dando conta do calorão. Segundo ele, houve um aumento de pelo menos 50% na procura pelos serviços de reparo, manutenção e higienização. A limpeza de ozônio, que custa R$ 100,00, é a mais indicada. A cada seis meses, troco um filtro e faço uma higienização de ozônio, por causa que ela é eficaz. É o Covid, né? E várias outras bactérias que a gente tem no ar da gente hoje em dia. É, não dá pra ficar sem. Eu vou ser sincero, eu fiz uma escolha. O ar priorizo à noite, quando vou dormir, porque tá complicado realmente. Mas o carro não, né? O preço do álcool, o preço da galzinha, você liga o ar ali, aí chupa, né? Não vai nem esvaziar o tanque. Saudade daquela época que os carros vinham com a ventarola. Eu faço camão agora, fica pra ver se entra um pouquinho de ar dentro do carro. Mas dentro de casa, eu fiz a manutenção recentemente, e o tempo de espera chega a três, quatro, cinco dias, depende do local que você procura. Eu tive sorte, encontrei um amigo que foi em casa, fez a limpeza, o ar-condicionado tá parecendo uma câmara fria agora dentro do quarto. E ele disse o seguinte, que minimiza o custo de energia, porque dobra quando ele tá trabalhando forçado, né? Sem contar o perigo dos ácaros e bactérias dentro do ambiente onde você dorme, passa ali seis, sete, oito horas dormindo. Então faça a manutenção se possível, porque tudo que vier pra refrescar e baixar a conta de energia, ah, sim, é muito bem-vindo, né?